Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha de biscoito de maisena, um biscoitinho que vai pouquíssimos ingredientes. Aqui eu tenho um pouquinho a mais de meia lata de leite condensado, você pode escolher a marca da sua preferência. Uma xícara de maisena, essa xícara minha é de 200ml e eu vou usar aqui 100g de manteiga sem sal. Com o fogo desligado eu vou adicionar o leite condensado, 100g de manteiga. Agora eu vou adicionar aqui uma xícara de maisena. Vou colocar maisena e vou mexer. Se precisar de mais eu falo com vocês a quantidade que eu vou colocar. Vou colocar mais uma xícara de maisena e vou mexendo até dar o ponto. Mais uma xícara. Até agora três xícaras de maisena. Aqui eu tenho uma forma que eu vou levar ao forno. Vou colocar um papel manteiga para os biscoitinhos não agarrarem. Aqui eu vou pegar a massa e o que eu vou fazer? Eu vou fazer bolinhas. Pega mais um pouquinho. Vou pegar a massa e vou fazer uma bolinha. Lembrando que ela tem que ficar com essa consistência, sem grudar nas mãos. E aí eu vou colocar aqui a flor. E aí eu vou colocar. Música Com a ajuda de um garfo, eu vou fazer esse movimentinho assim, ó, só pra ele ficar mais bonitinho mesmo. Música Vou levar agora ao forno por 20 minutos, 210 graus. Música 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 Peneirei um pouco de leite ninho em cima e ficou pronto o biscoitinho. Ele fica super macio, muito gostoso. Depois façam e me contem o que acharam. Música 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 Música